A gente está aqui com muita alegria hoje, ativando esse espaço, a Casa dos Saberes Ancestrais, que é um lugar pequeno, mas tem aqui um desejo que é muito grande. E esse desejo a gente espera que seja ativado no coração de cada um que está aqui, que é o desejo de que a gente de verdade tenha os conhecimentos, as formas de viver, de ser, de se expressar, de fazer arte dos povos originários, presentes nessa universidade da maneira que eles sabem fazer muito bem e tem muito a nos ensinar. Hoje são mais de 50 povos representados na Unicamp, mais de 400 estudantes presentes aqui nos diferentes cursos. E para a gente da Unicamp é uma alegria poder realizar esse projeto, esse programa de inclusão indígena aqui. E um dia a gente teve a alegria de receber aqui o Ayrton Krenak, que nos disse assim, olha, essa Casa dos Saberes, ela está voando em volta da Unicamp e algum dia ela vai aterrissar. Então eu acho que hoje é um dia que a gente está aterrissando essa casa. Teremos outros pousos e a gente está muito feliz de poder receber o Teatro Oficina aqui. Aqui, agradecemos vocês por terem nos ajudado, estarem nos ajudando a ativar esse sonho. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?